7. A moral de uma comunidade virtual é da reciprocidade, ou seja, se aprendemos algo lendo as trocas de mensagem, é preciso também expressar o conhecimento que temos quando uma situação, problema ou um questionamento for formulado. A responsabilidade de cada um envolvido no processo, a opinião pública e seu julgamento aparecem naturalmente e bem claramente. No ciberespaço, pois, durante os processos de interação, os participantes ativos constroem e expressam competências que são reconhecidas e valorizadas de imediato pela própria comunidade. Líderes surgem naturalmente, papéis são assumidos claramente. Há um implicante, o contestador, o meigo, e esses papéis todos fazem parte e constituem a comunidade. Sampaio, Rala, 2006. Na cultura humana, todos os elementos se relacionam formando um sistema. Por isso, as noções morais de responsabilidade e reciprocidade são reforçadas nas relações de parentesco e podem ser compreendidas como uma lógica que permite as trocas de presentes, também nas relações comerciais e produtivas. Você percebe que os elementos da cultura funcionam como sistema? Se está um pouco complicado compreender essa ideia, vamos exercitar alguns exemplos. A antropologia afirma que a cultura é uma totalidade composta de elementos. É como se fosse um grande conjunto, certo? Pois bem, a primeira coisa a se compreender é que existe uma lógica entre as partes, que é o que chamamos de elementos, que é o que chamamos de elementos, elementos. Um elemento afeta os outros. O sistema precisa de ter uma lógica, ter uma coerência. Então, os valores que sustentam a família, as relações recíprocas de afeto e responsabilidade, atuam também em nossa vida fora de casa e vice-versa. Para dar outro exemplo, as nossas leis e normas de conduta social não podem ser totalmente contrárias aos nossos valores morais e tradições, não é mesmo? Assim, a lei não pode nos obrigar a fazer coisas que não concordamos. Em uma sociedade poligâmica, que existe tradicionalmente a aceitação do casamento com mais de uma pessoa, seria incoerente a lei obrigar a monogamia, ou seja, a fidelidade conjugal. Já em uma sociedade de tradição monogâmica, a lei não pode obrigar as pessoas a terem mais de uma esposa, ou mais de um marido, não é mesmo? Tudo na cultura funciona assim, tem que haver uma coerência, e os elementos não são totalmente autônomos e desconectados uns dos outros.